Do que as bolas belgas, na verdade a diferença de peso entre o jogo e as bolas são maiores Por isso são outro tipo de batida e outro tipo de resposta O seu Nikezão ali estiloso ao redor do Pernambuquinho contra o Baianinho com a sua cabeça e tá solto Nossa, já matou Nossa, linda a bola do Pernambuquinho Tá no jeito que o Baianinho matava e mexia essa bola O projeto tava muito de reta, nem tentou mexer o Baianinho Nossa, pegou mal demais nessa branca, o Baianinho de Mauá Rapaz, não vai pro tiro É, pênalti, sem goleiro pro Pernambuquinho, 4x2 é o jogo Aplaudido Eu conto demais com a força de vocês, o like, o se inscrever de vocês É isso aí galera, fica ligadaço que esse ano ainda vem novidade E tamo junto Bom, na verdade a diferença de peso entre o jogo e as bolas são maiores Por isso são outro tipo de batida e outro tipo de resposta, beleza? Tem uma super tensa ali, concentração total do Eduardo Pernambuquinho O seu Nikezão ali estiloso O Eduardo Pernambuquinho contra o Baianinho com a sua camiseta azul Nossa, já matou de duas Nossa, já matou de duas o Eduardo Pernambuquinho, não sei se deu sorte não Ficar ruim, matar de duas Dependendo de onde para a branca e vai pra cima desse nove Foi só defesa o Pernambuquinho Mostrando aí o conhecimento das tabelas da Sinu Ih, Pernambuquinho Eu acho que sentiu uma descaída aí Sobrou cozida essa bola para o Baianinho de Mauá E empatar aqui o jogo, fazer um a um Um a um Para o jogo ficar emocionante ali Para quem fizer sete vitórias primeiro Um para o Dá a largaria dessa terceira partida aqui Baianinho de Mauá contra Eduardo Pernambuquinho O super jogaço Jogo de bolinho nos paus Sem nenhum tipo de vantagem Nossa, como pegou na veia o Baianinho de Mauá Eita Comemora a torcida do Baianinho de Mauá Ele foi matando um e deixando a outra na boca Já até considerou Bateu Palma na mesa ali O Pernambuquinho 2 a 1 Baianinho de Mauá E o Pernambuquinho está vindo de para dentro dessa bola Nossa, linda a bola do Pernambuquinho Nossa, linda a bola do Pernambuquinho Assustadora bola do Pernambuquinho Mexendo com consciência Joga demais esse Eduardo Pernambuquinho Que linda a bola Pena que deu azar nessa branca Ficou colado ali na boca E por enquanto está dando vantagem aí 2 a 1 para o Baianinho de Mauá E agora pegou muito mal o Eduardo Pernambuquinho Não está tão fácil Mas pelo jeito vai para dentro o Baianinho de Mauá Nossa, que tiro bem dado e com graxa ainda por cima Linda a bola do Baianinho de Mauá Pegou com firmeza e está lamentando ali o Eduardo Pernambuquinho A bola que ele errou realmente Lembrando que está as 3 bolas abertas É um perigo quando o jogo está assim no jogo de bolinho Vai só afinando de defesa com o Baianinho pelo jeito Foi nada Foi para cima dessa bola Vai ter que rezar muito para não parar bom para o Pernambuquinho Uma das bolas aí E do jeito que o Pernambuquinho é forte Pode até ir trancando nessa parada Muita bola do Pernambuquinho Mas não colocou Do jeito que ele queria Dar toque de bola nessa mesa É realmente dificílimo Colocou muito bem o Pernambuquinho Mas acabou passando a bola 10 Que era o mais importante E vai sobrar o tiro para o Baianinho de Mauá Que mataria solta desse Baianinho de Mauá Mata demais Chance para abrir 4x1 na cabeça do Pernambuquinho Nossa senhora quase suicidou 4x1 na cabeça do Pernambuquinho Para quem fizer 7 vitórias primeiro Vai ficar muito difícil agora Pernambuquinho Só pela vibração que ele deu aqui É o famoso O véio Itaú Galerinha Só que esse like é um jogaço Desses dois aqui Jogo de altíssima qualidade Mesa duríssima Essa mesa de Eduardo É realmente a mesa dos campeões Mesa dura Nossa Que telefone Quem chegou Pernambuquinho está com a vista boa Olha só Ele foi para dentro Porque eu acreditava que descolava Acabou passando A bola Esse Eduardo Pernambuquinho Agora sim ficou boa Para o Baianinho mexer Está no jeito Para o Baianinho matar E mexer essa bola Hum O jeito estava muito de reta Nem tentou mexer o Baianinho Nossa Pegou mal demais Nessa branca O Baianinho de Mauá Rapaz Vai para o tiro É pênalti Sem goleiro para o Pernambuquinho E o 4x2 É o jogo Lamentou bem ali O Pernambuquinho Aplaudido Foi mexendo na 5 Mas passou a bola Pernambuco Ele não costuma passar batido Nesse tipo de parada Segurou na graxa Ele vai só segurando Na graxa Força e graxa Linda bola do Baianinho Segurou a força Usou muito a graxa Ficou de reta Esse set Que trancada Absurda Do Baianinho É Já estava difícil Um 5 para 2 Só mexeu e não matou Vamos ver que Tipo de colocação Ficou para o Pernambuquinho Dá para matar E deixar bonitinha Essa bola 12 Nossa Forçou bem Para o Pernambuquinho E está certo Que a mesa é dura E vai sobrar Essa 12 para o meio Foi só defendendo Olha o Patrícia Olha 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 Troca de defesas intensivas Ali dos dois E sobrou esse 12 No meio Que fina Do Pernambuquinho Absurdo Qualquer ficha Pode ser a última Para o Baianinho De Mauá Tem que bater 4 seguidas O Pernambuquinho Parece que agora Está soltando A Matari O Pernambuquinho Nossa Agora está soltando O braço O Eduardo Pernambuquinho Parece que aqueceu Olha o jeito Olha o jeito que ficou A 9 6 a 4 Se tinha que bater 4 paradas seguidas Agora basta bater Mais duas Para empatar o jogo O Eduardo Pernambuquinho Está vivo na série E doído ali Na mataria Do Baianinho Chance do Eduardo Pernambuquinho Ficar bem na fita E Repicou no meio Ficou bom Essa branca Para o Baianinho De Mauá Está colada Mas está Do jeito para ele Está bom É Matou Colocando Bonito Olha o jeito Que parou A bola ali Já está levantando Muito Eduardo Pernambuquinho Pode fechar A série Agora Eliminando A reação Do Pernambuquinho Baianinho Nossa Que classe Do Baianinho Que colocação Todo mundo Ficou quieto Agora Vai fechar A série O Baianinho De Mauá Fecha a noite Com chave de ouro No Baianinho De Mauá Que trancada Na cabeça Do Pernambuquinho Sensacional Diz O Baianinho Do Pernambu trivia Terjeul